Os ganhadores dos super prêmios da edição do Balanço Geral nos Bairros, que aconteceu no Parque Mutirama, já receberam as premiações. Pensa num povo que ficou feliz, viu? A Nathalia Mendoza vai mostrar pra você. Kátia foi com o marido escolher os materiais que precisa para uma boa reforma na casa. Ela é a ganhadora do caminhão de prêmios da construção da Irmão Soares, na última edição do Balanço Geral nos Bairros. Fiquei emocionada, fiquei tremendo, porque é a primeira vez, né? Primeira vez que eu participo desse evento, né? Aí meu esposo estava mais acreditando do que eu. A loja está cheinha de opções. Pra nós é um prazer. As pessoas ficam encantadas de ver a loja, é uma loja muito bonita, né? A gente reformulou nossas lojas pra atender melhor o cliente. Então aqui a gente tem, desde o básico ao acabamento, com produtos de altíssima qualidade. O João ganhou o enxoval dos sonhos da Enxovais Bem Miquer. Ele levou a mulher pra ajudar a escolher tudo o que precisa. Precisa de toalha, lençol, cortina, edredom, tapete. A casa vai ficar mais bonita? O travesseiro vai, com certeza. Vai ficar mais bonita. A gente da Bem Miquer fica muito feliz em poder presentear. Vejo que ele ficou muito feliz, a esposa também. Então eles vão poder realmente renovar o enxoval da casa deles, comprar roupa de cama, toalhas novas, tapete, cortina, cava pra sofá. Tudo que a casa dele estiver precisando de enxoval, agora ele vai ter a oportunidade e vai comprar tudo. João Lennon ganhou um ano de compras no supermercado Estatico. Ele e a mulher estão sem trabalhar depois que ele levou um tiro e perdeu parte da visão. O prêmio veio em boa hora. É uma benção de Deus. Deus abençoa, né? Então ele estava precisando muito. Como é que está sendo a situação lá na sua casa, para fazer compras? Não está fácil, não. Agora vai melhorar, graças a Deus. Pretende comprar o que no supermercado? Hoje eu vou comprar principalmente o que o meu filho pediu. Um iogurte, bolacha, fruta, que já tinha muito tempo que ele vinha pedindo e a gente estava sem condições de comprar, sabe? E claro, arroz, feijão, leite, que é para abastecer a casa mesmo. Ajudou o prêmio? Demais da conta. Nossa, vocês não têm noção. É um alívio que a gente sentiu. Um ano mais tranquilo. Um ano bem mais tranquilo. Bem mais feliz para a gente. A Univangélica também entregou uma bolsa de estudos para um curso à distância. A ganhadora vai realizar o sonho da sobrinha dela. Trancou a faculdade e eu vou continuar a fazer a faculdade. Para nós, muito importante presentear as pessoas que assistem ao programa com uma bolsa de estudos. A pessoa pode estudar dentro de casa, no conforto. Ela pode ter uma formação superior, que é a chance que ela tem para entrar no mercado de trabalho. Um dos prêmios mais desejados é o caminhão de prêmios da Novo Mundo. Dessa vez, dois sortudos foram sorteados. Ah, é... Fiquei alegre demais, nossa senhora. Eu estava precisando, porque eu estava sem, né? É difícil, viu? É Deus que ilumina a gente para ganhar. Aqui é muita gente, muito cupom. Eu dei muita sorte. Vai parar de participar? Não, não para não. Na sua família, muita gente já ganhou, né? Ah, eu tenho a sobrinha e minha irmã. É a primeira vez, eu senti vontade de participar. Fui na Novo Mundo, peguei uns cupons, preenchi em casa e levei. E foi uma da sortuda, né? Quantos cupons? Foi 31 cupons. Era para ser? Era para ser, porque inclusive foi sorteado outra pessoa, né? Aí não estava no momento, sortearam e eu levei o prêmio. Ficou feliz? Muito, muito, muito. O caminhão vai direto para a casa dos ganhadores. Nós da Novo Mundo ficamos muito felizes de receber os ganhadores do Balanço Geral, né? Saber que esse prêmio vai chegar na casa deles. E na verdade é a realização dos sonhos, né? Quem não quer ganhar um caminhão de prêmios? E a gente fica feliz de contribuir com a alegria desses clientes.